Maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan Chase, ganhou um leilão e comprou o First Republic Bank pelo equivalente a 53 bilhões de reais. E o First Republic é a terceira grande instituição financeira norte-americana a decretar falência desde março deste ano. Um primeiro de maio sem feriado nos Estados Unidos e com uma notícia que sacudiu o mercado financeiro. Mais um banco quebrou. Desta vez foi o First Republic Bank. Fundado em 1985, tem sede em São Francisco e possui 85 agências em 11 estados, a maioria na Califórnia e em Nova Iorque. Reguladores entraram em ação para assegurar que todos os clientes com depósitos bancários fiquem protegidos, disse Joe Biden logo cedo. Apesar da crise que afeta o setor com a falência do terceiro banco em menos de dois meses, o presidente americano insistiu que o sistema bancário do país é seguro. Durante o fim de semana, foi preciso mais uma vez que o órgão que garante crédito e regulamenta as instituições financeiras nos Estados Unidos assumisse o controle de um banco falido. Já nas primeiras horas desta segunda-feira, outra ação considerada rápida. O JP Morgan Chase anunciou que adquiriu a maioria dos ativos do First Republic por mais de 10 bilhões de dólares e afirmou que os clientes estão seguros. Também foi prometido que até o fim do dia, as agências reabririam já sob nova administração para transações bancárias. O Silicon Valley Bank e o Signature Bank foram os outros dois bancos que precisaram de socorro imediato, desde março. Segundo ex-dirigentes do First Republic, a saúde financeira do banco falido era fictícia. A causa? Muitos empréstimos tomados a juros insuficientes e a alta taxa de inadimplência. Efeitos da inflação nos Estados Unidos, que chegou a atingir 9% ao ano antes de começar a desacelerar. Apesar da Casa Branca falar em sistema bancário sólido e manter um discurso para estimular a tranquilidade no mercado, essa já é considerada a maior crise bancária aqui no país desde 2008. Mas a notícia da compra do banco foi recebida de forma positiva em Wall Street. No meio do dia, as ações do JP Morgan subiam mais de 3%. Os títulos do banco falido foram suspensos de cotação nesta segunda-feira.